Olá, meu nome é Rogério Queiroz, sou diretor da Escola de Osteopatia de Magrim e estou aqui hoje para falar sobre carreira. Você já ouviu falar sobre a janela de Johari? A janela de Johari foi uma ferramenta desenvolvida lá na década de 50 e que ela serve para mostrar um pouquinho como que funcionam as nossas relações e também com isso posso utilizar a serviço do meu autodesenvolvimento. Como que funciona isso? Nessa janela a gente vai identificando algumas partes onde eu consigo ter clareza e identifico da minha personalidade e também áreas que eu não consigo perceber. E como que os outros também me veem nesse sentido? O que eles conseguem observar, o que eles têm clareza e o que eles não têm clareza sobre minha personalidade, sobre a minha pessoa? Quando a gente faz esse cruzamento, a gente começa a ter vários erros aí dentro. O primeiro eu é tudo aquilo que eu enxergo de mim mesmo e que as outras pessoas também enxergam. Aí reside o meu eu aberto. Todo mundo sabe, conhece o meu eu aberto. Mas tem também aquela parte minha que eu sei que existe, que eu tenho clareza dela, mas que as outras pessoas não conhecem. Aí reside o meu eu secreto. E aí reside o meu eu cego. Os meus pontos cegos estão aí. E por fim, tem dimensões da minha personalidade que nem eu mesmo e nem as outras pessoas enxergam. E é onde está o meu eu desconhecido. A janela de Johari, ela permite que a gente vá aos poucos visualizando o que antes estava oculto para a gente e também abrindo para as outras pessoas poderem ver um pouco mais da nossa personalidade. E com isso eu vou aumentando o meu autodesenvolvimento. E isso é tão importante que a Escola de Osteopatia de Madrid desenvolveu uma parceria com o Ecosocial. O Ecosocial é a maior rede de desenvolvimento humano e organizacional do Brasil. E com essa parceria, nós esperamos que você possa desenvolver ao máximo as suas potencialidades e dessa maneira crescer pessoalmente e profissionalmente. Se você se interessou e quer saber mais, é só clicar no link deste vídeo e assim conhecer mais este programa. Um abraço e até mais!